Tão jovem, que jovem era, agora, que idade tem? São tudo memórias, damos histórias Sintoniza a nostalgia classe de 76 A vida gira ao som do giradiscos E a magia, o verão era mais quente Três meses de inferno No meu tempo as poças d'água congelavam No inverno, a pobreza na infância Passa ao lado, não havia internet Havia rua ou facebook, era humano Não esqueço o paladar Do meu primeiro beijo, o meu primeiro peido Em grupo, todos a gris a cocheiro Em putos construíamos cabanas Com entulho, imaginação e sonho No seu estado mais puro O São João no bairro, brincadeiras perigosas Iaguna no elétrico Para a praia de Matrosas BMX Primeiro grande eterno, grande queda Conhecer a música foi fácil Ela estava à minha espera Escorreada, monte abaixo, sentada em papelão Veio à escola, nova escola Como ao Fiz do Limão Sim, eu quero reviver os bons momentos Sentir o calor na pele dos dias solarengos Entrar na máquina e regressar no tempo Correr pelo recreio ao sabor do vento Sim, mantenho viva a criança em mim Com estas memórias todas que não tenho Enfim, enquanto o vinil não para nos giraviscos Quem me dera ter feito nalguns menos riscos Sim, horas a fio a jogar com o meu primo Risco o monopólio enquanto afino O leitor dos X-Spectrum 48K Logo pedalo na BMX mais uma etapa Sim, os olhos brilham como berlinhos Sorriso nos lábios porque a vida é simples Dizia muitas vezes que não queria ser adulto Achou que decidi que iria para sempre ser puto Sento memórias De tempos que não voltam a mais Tanto há minhas histórias E não esquecem o rumo já mais É tudo passado Aquilo que fomos Mas se não sabes onde iria vês Não sabes para onde iria vês Enchei a luz, entro no mercado de uma ilha E uma casa terra E entra neve, a colorir túneis Passeios na linha ferro E no meu lar do acelar A incrível serra do pilar Subo e volto novo ao mosteiro Para me poder inspirar Era um puto, um sonho Mas hoje sonho em ser um puto E voltar atrás no tempo Não ter de conhecer o luto Voltar às rondas de escondas Naquela rua de trás E girar com os medalhões Com grandes símbolos da paz Campeonatos de futebol Nós ditávamos as regras Queimados pelo sol No velho campo do bairro Das pedras de xia Mostelhados tal e qual Ninjas na película Para roubar castanhas Nas traseiras da real vinícola Bandidos especialistas No assalto à fruta A ver se resulta Fazemos de conta que não tínhamos culpa Fizemos pestas de cruzetas E carrinhos de rolamentos Segui na rua em persianas Maluqueiras de outros tempos Eu quero ver-te feliz Como o nudim Que me veste à luz Memórias de crianças Doces lembranças Enquanto carrego a minha cruz Tudo aquilo que eu te fiz passar Eu sei Mãe, continuo-te a amar Tanta luta, tanta pressão Para ser alguém na vida e dar a lição És um exemplo para mim De força e amor sem fim Desafio nem tinhas possível Nem dormias com dois empregos Nem dormias com dois empregos Fizeste tudo por mim Não esqueci És das pessoas mais fortes que eu conheci Sim Sim, estou a falar para ti Sim, estou a falar para ti Mãe São tudo memórias São tudo memórias De tempos que não voltam mais Mas vão nas histórias Mas vão nas histórias Que não esquecemos jamais Não ficar apanhada por aquilo que passamos juntos A sintonia e o sentimento Significam muito